18 pessoas morreram em um ataque a tiros no estado do Maine, nos Estados Unidos. 60 pessoas ficaram feridas. A polícia já tem um suspeito que está foragido. Robert Card é instrutor de armas de fogo, treinado pelo exército. Câmeras de segurança flagraram a ação. Os ataques aconteceram em dois estabelecimentos, um bar em uma pista de boliche e em um restaurante. Testemunhas disseram que o homem apareceu e, de repente, começou a atirar aleatoriamente. Recentemente, Robert Card ficou internado num hospital psiquiátrico para tratamento de distúrbios mentais. A polícia orientou os moradores da região a ficarem em casa e a trancar as portas. O Maine é considerado um dos lugares menos violentos dos Estados Unidos. Segundo a organização não governamental Gun Violence Archive, numa tradução livre Arquivo da Violência com Armas, 565 pessoas foram mortas nos Estados Unidos em tiroteios em massa só em 2023. Nos últimos três anos, a média anual de vítimas nesse tipo de crime dobrou. Desde a fundação da Gun Violence Archive, em 2014, foram registrados mais de 300 mil incidentes com armas no país. No total, são mais de 40 mil pessoas mortas a tiros por ano, considerando todos os tipos de crimes com armas. No total, são mais de 40 mil pessoas mortas a tiros por ano, considerando todos os